Olha o olho dele! Olha o olho dele! Só tem que virar o olho! Eu estou virando o olho! Eu estou virando o olho! Deixa ele, abre a corda! Eu estou virando o olho! Agora conseguirá grátis um cinto que tivesse pequeno para trabalhar as zonas concretas do corpo. Lá de noticiar o sistema de absencor para identificar os músculos eliminados a subir. Absencor, tudo fora agora! Música Paulo, Henrique Molin, Janine Borda e Fabiano Escaranzi fazem o seu turnivo espetacular! Música Eles transformam qualquer hit em um samba. Vamos voltar agora ao fechão. E nos arrancar a cadeia em segundo uma entrevista com música. Música Arruma o meu marido lá, ótimo. Bom, amantei. Bom, amantei. Gente, é que é a minha mesa. E está dormindo? Hum, para dentro está. Com o meu. Agora, agora, agora. Vem aí, vem aí. Vem aí, vem aqui. Se merece ver tudo. Gordô. Ah, não. Pode ser, né? Tudo? Tchau. 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 Tchau.